Música Rapaz, outro dia foi obrigado a escutar que quem assiste anime não é maduro o suficiente para as coisas Eu pensei, meu Deus, quantas falácias Só para começar, um dos motivos de eu ter começado a treinar foi por conta do Goku Eu assisti esse que ele treina e falei, meu Deus, eu quero ter um braço bolado Esse é o peitoral estalando Segundo que, para você entender um anime por completo, você tem que ser adulto Quer saber um? Ataca o Titan Até nós adultos não entrei o negócio direito Tem até política, golpe de estado, interessante o negócio aí Uma coisa pode ligar a outra aí, hein, que pegou, pegou Claro que se você tem um namorado ou um marido que gosta de anime E prefere assistir anime do que ficar indo para a balada e para a boteca Minha filha, você tem uma joia rara Não joga fora não, é sério E também lá no Japão, para quem não sabe, eles educam os filhos dele Assistindo animes, porque tem grandes ensinamentos Ensinam sabedorias antigas Passadas como de ser uma pessoa melhor E o mais importante de todos que tem nos anime É muito importante para os dias de hoje Que nós estamos vivendo Grandes surtos de depressões, ansiedades e pânico Que é nunca desistir e sempre se procurar ser uma pessoa melhor Mais forte e dar o melhor de si Fechou? Subarashi, dar o próximo que falar isso comigo Ou eu dou um Kamehameha ou eu dou um Rasenga Fechou? Tamo junto E aí? Oi, eu sou o Gus, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quem me conhece, sou o Gus Rodrigo No canal de um bom crescimento pessoal e dicas Todo domingo, feira, dia de vídeo, zoeira Pessoal Como eu mostrei esse vídeo aí agora Vou contar para vocês uma vez Uma mulher Namorada de um amigo meu Que nem está entre nós mais É... Zombou No dia que a gente foi assistir Dragon Ball Super Broly Tem um tempo isso, eu lembrei disso agora Porque um amigo meu veio falar Que o cara é pai de família, casado Tem filho e vem falar que a mulher Que foi na casa deles num churrasco Zombou Que ela fica assistindo Naruto, esses trem Aí a esposa dele zombou junto Ela até emociona, chega até a chorar Só quem assiste anime sabe o quanto que é bom O quanto é gostoso E o que a gente aprende com isso Então, quando alguém zombar de uma coisa que vocês gostam Realmente não vale a pena retrucar Eu arrependo o fogo ter retrucado na época Porque essa menina que zombou Que era namorada do cara Ela gostava de Balada E bebida Nada contra quem gosta E pessoal, se você não assistiu o meu stand-up Assista, viu? Tá muito bom E se inscreve e compartilha Nada quem gosta Contra quem gosta Só que zombar o que o outro gosta Igual ensina muito aqui no meu canal A gente tem que respeitar a opinião dos outros Né? Quem será? A gente começa a caminhar Para um lugar que não é muito bom não É um lugar que só tem dor, sofrimento e ódio E... E o que que acontece? Não tem nada a ver você ter 10, 20, 30, 50, 100 anos E fazer algo Que você gosta e te dá prazer de fazer Né? Enquanto você tiver ânimo Por isso que ter... Por exemplo, quando eu tive depressão Eu não tinha ânimo pra nada Então hoje quando eu tenho ânimo Pra assistir um trem Pra jogar alguma coisa Ou algum jogo de tiro Quero voltar ainda Mas eu tô sem tempo É... É algo muito prazeroso Mas eu vou estender demais Não curto o resto do domingo De você já é 10 horas Né? Mas é porque eu... Hoje não foi que eu tive trabalho Hoje eu enrolei mesmo Nunca vi Nem dormi de tarde Hoje eu dormi Mas eu enrolei Aqui tá fazendo um calor danado Se inscreve Deixa o like Compartilha Me ajuda a chegar a 2 mil inscritos Mas se inscreve mesmo E deixa o like E compartilha com quem você gosta de anime Fala assim Eu vou assistir anime Até 100 anos de idade Até depois morrer Encontrar cocô no outro mundo E continuar treinando Ahai É isso Tamo junto pessoal Se esforço Muito obrigado por vocês estarem aqui Vai no meu Instagram Que eu posto muito conteúdo lá E eu vou começar a postar Mais pra esse ano Conteúdo de musculação também Vida saudável Porque tudo engloba Crescimento pessoal e dicas Que é do meu canal Beleza? Tamo junto Até a próxima Se inscreve É nóis E tchau Tchau